E aí, meus loucões e louconas Desse Brasil, tudo bem com vocês? Hã? Gente, por que que eu tô aqui começando esse vídeo, né? Porque eu acordei cedo Baby Nick tá aqui do meu lado, ó Reclamando um pouco aqui Ixi, filho Calma que também tem leitinho pra você Mamãe também separou leitinho pra você Não precisa ficar brava Por que separou leitinho pra você? Eu tô aqui, né? Acordei cedo hoje Cris ainda tá dormindo Já nem sei o que ele ia querer gravar hoje pro dele Mas vou dar de presente pra ele um vídeo Faz tempo que eu não faço uma trollada com ele E aí vocês têm mandado bastante mensagem pra mim Falando Uuuuh, por que que você não trova o Cris? Vocês pediram pra eu trollar ele No final da gravidez também Que a bolsa tinha estourado e tudo mais Acabei não trollando Mas agora, queridos Agora eu vou trollar Porque eu tive uma ideia aqui Ó Olha aqui o tanto de leite que eu já tirei agora do meu peito de manhã Eu tirei uma mamada da cheia Porque como vocês sabem Eu já comentei que eu tenho hiperlactação, né? Que é alta produção de leite E aí, como o Nick tá dormindo um pouquinho melhor à noite, né? Meu peito fica muito cheio E pra não empedrar O que que eu faço? Eu tiro o leite Eu costumo tirar o leite E aí separo pra doação Ou às vezes congelado até Se precisar por alguma emergência pro Nick Mas Hoje Quem vai tomar esse leitinho aqui, ó É seu papai Sabe o que eu tava pensando, gente? Ó Eu separei já uns sucrilhos aqui Um Separei um cereal aqui Pra misturar Colocar no pote pro Cris Eu deixei Já tá começando com a câmera do Daily Antigo Não sei se vocês lembram, né? Que é aquela câmera assim, normal Que é a GoProzinha que ele usa Tá lá em cima Instalada lá Vou levar hoje um café na cama pra ele Um café meio diferente, mas vou levar Vou levar um cerealzinho com leitinho da mamãe O que que vocês acham? Mas antes Tô dando uma mamazinha aqui pro Nick Tô vendo que Tô ouvindo aqui vozes, né? Eu acho que minha mãe tá lá fora com o Gael Pegando amora Tem um pé de amora aqui A gente plantou com a placenta Gael, né? Com um adubo Tá cheio de amora agora, hein? Então Vou terminar de dar uma mamazinha aqui E vou ver o que eles tão aprontando lá E depois a gente já sobe Pra fazer Essa trollagenzinha com o Cris Meu Deus, Gael Olha a quantidade Olha o tamanho dessa, mamãe Olha Quanta amora Olha aqui, mamãe Olha aqui Uau! Você dá uma pra mim depois, filho? Depois É? Então olha só Você sabe que tem uma tradição Aqui nesse canal, né? Quem vê o dente do Gael Ai, ai, ai Caiu Caiu Quem vê o dente Opa! Quem vê o dente do Gael Nesse vídeo E não deixar o like São quantos anos de azar, filho? Sete anos Sete anos Sete anos Sete anos de azar? Não Então vem cá Num sorrisão do like Pro pessoal Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Ih, que sorrisão lindo, amor E meu beijo Vamos lá, te amo Te amo O Nick tá nanando, né? Você vai dar a amora pra ele quando ele crescer? É É? Vamos lavar as amoras, amor? Vamos lá lavar a amora? Eu quero comer uma amora Bom, gente, é isso então Já rolou a tradição aqui Então vocês têm que deixar o like Senão vocês sabem, né? E agora a gente vai Vamos lá levar um cafezinho da manhã, papai Vamos preparar primeiro? E essa boca, ceza de amora Acabou Acabou, filho? Tá parecendo sabe quem? Quer mais Quer mais? Sabe quem que você tá parecendo? O Coringa Faz assim, ó Ha 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 Faça a língua Ha 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 Os dentes Ha 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 Faz a risada assim, ó Ha 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 Você tem o Coringa Da boca roxa Cadê o dentão do like sujo? Deixa eu ver Esse dente aqui Ele é mais valioso Esse sujo de amora Meu Deus E a língua A língua Cadê? A língua Nossa Que coisa mais linda Meu amor Agora a mamãe vai preparar O café O cafezinho do papai Pai É Só que é um cafezinho especial Esse, você tá sabendo? É mamãe É, vou colocar o leitinho da mamãe Será que ele vai gostar? Você acha que ele vai gostar ou não? Não Não? Ai, ai, vamos ver Olha, esse anjo aqui já tomou o leitinho dele também E ele gostou E ele gostou Vamos ver Carinho nele, filho Mas olha só como é que tá tua mão Olha aí Toda roxa manchada Tem que lavar a mão primeiro, né? Mamãe É Paca Hã? Paca É Ate Vai colocar no plástico que ele fez É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez É hoje que ele Mentira, ele não fez mal Mas ele fez muitas prolagens com a mão Então, né? Eu vou levar e eu coloco lá em cima Vou lá Fica de olho aí no Nick E no Gael Que eu vou levar lá o cafezinho dele O Cris sempre fala daquela frase, né? Que Qual foi a última vez Que você fez algo pela primeira vez Acho que hoje Vai ser a primeira vez que ele vai tomar um cereal com leite Da mamãe Foi tudo Alexa, abrir persianas Papazinho 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 Mamãe preparou um cereal pra você Na cama Você tava demorando pra descer E aí eu resolvi começar o dele, né? Nossa, mas dando o café da manhã pra mim? Claro Que dia é hoje? Hoje é 11 de setembro Nossa Que grande Ai Vamos, pequeno Buda Vai ficar a mão ali que teu Então, é um dia especial Ou um dia Mais um dia que a gente celebra O nosso amor Ó Vai ficar mole aqui o seu clipe Eu sei que você não gosta Dá bom dia pro pessoal? O teu cabelo tá acontecendo aí Vai O que foi? Você é bem doentido A gente vai lançar uma marca de sucrilhos e... Você quer um teste pra fazer uma prova? Não, só porque eu sei que você gosta Você me acordou num sábado pra comer uma tigela de sucrilhos? É Tá ruim? Meu pai me chamou Por que que você fez uma cara estranha na hora que você comeu? A gente vai lançar com ele, então? Vamos Tá ruim ou sucrilhos? O leite tá meio azedo Azedo leite? Tem certeza? Mas é leite novinho, abri hoje Nossa, meu amor Que isso? Você não gostou desse leite? Eu parei que tem um pedaço Hã? Nossa, que horror Nossa, que horror Que isso? Ô, meu amor O que? Ó, logo Para de filmar Não tem graça Não tem graça Para Ah, eu achei que você ia gostar Para Sai daí, maluco Você que fez essa sujeira Você gostou do meu leite, maluco? É sério que você me deu leite seu? Claro Você não E eu achando que era leite de De vegetal que você toma? Não Não tem câmera Não tem Você acha que ela vai fazer café da manhã Para mim e filmar do nada? Três Quatro anos juntos Dois filhos Do nada ela fez uns sucrilhos para mim Puta, negócio suspeito para caralho Pelo menos você vai ficar Você vai ficar forte igual o Nick Hoje ele vai ter troco já Ai, gente, é isso Ó, o outro Tô passando mal até agora Que horror Para de fazer isso Até parece que é ruim assim Se fosse ruim assim O Nick não ia ficar o dia inteiro Dando meus peitos Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa drolagem Eu acho que Eu tô com a boca roxa de amora também Que o Gael me deu amora Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se você não gostou, deixa o like também Porque você viu o dente do Gael E o dente do Gael Você sabe que é muito valioso aqui nesse canal E você, meu amor Quer falar alguma coisa? Eu me recuso a falar uma maneira antes Não, tira esse pote daqui Não Tira esse pote daqui Tira você E eu vou te confessar uma coisa Enquanto eu tava comendo sucrilhos Eu vi aquela palhaçada ali também Ai, eu esqueci Câmera em cima do ar-condicionado já foi manjado já É difícil Vamos descobrir isso aí Quando que vocês fizeram essa câmera no ventilador? No ar-condicionado Foi no Judge Spice Você me deu um iPhone É verdade Na última eu tenho um iPhone e nessa ela me deu o leite azedo Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho É vídeo novo O que, meu amor? Espero que todo santo dia Todo santo dia Se eu sobreviver, né? Depois desse leitinho aqui você vai ficar mais forte Você já viu o que que acontece Comer grandes quantidades de leite materno? Não Não sei Eu tô te perguntando Você me deu uma coisa que não é comercializada É perigosa Mas Perigoso é você Perigoso é as coisas que você come Eu amordei 4, 5 colheradas Eu comi com vontade Eu falei É merchan? Vou comer legal Ai eu falei Não, não é merchan Ela tá filmando demais Ai eu comecei a diminuir a quantidade Ai ela focou muito no leite Ai eu falei Vou provar só o leite Porque ela tá vendendo um leite vegano E no fim era o leite da peitiola É isso mesmo Falou, tchau e Fui Tá esperando, filho? Tá esperando o que? Tá esperando a vovó limpar a moda pra você? Amar É com o meu amor? Com o meu amor Amar Amar Wow Uau Uau Outro